então vamos seguir o caminho até lá na boca dela correndo bastante água eu vou com cautela porque o certo é entrar lá dentro primeiro olha para depois entrar filmando agora a gente já vem já direto então vou com bastante cautela para chegar mais abaixo já estou escutando o barulho da cachoeira que tem lá dentro muito escorregadinha minando água uma árvore na ponta eu vou com bastante cautela que está minando água para todo lado olha escorrendo nas pedras não é um dia bom de entrar em caverna não acender a lanterna muita água escorrendo fazendo um barulhão vou tirar uma lanterna do bolso para ficar mais clarinho mas tá difícil porque olha ali pingando água para todo lado faz tempo que eu não venho nela tá muito atento o chão escorregando bastante eu acho que vai tá até difícil de entrar nela porque tá minando água nas paredes que moe o celular moe a roupa tudo o certo é vir com sol quente está chovendo bastante nesta terça-feira 10 de janeiro de 2023 olha escorrendo muita água coelha no chão escorrendo muita água mas vamos ouvir o barulho da cachoeira lá no fundo eu não trouxe máscara eu vou ver se eu não trouxe máscara eu não trouxe máscara eu vou ver se eu enrolo uma camisa no rosto para ver se eu consigo mostrar a cachoeira porque essa sílica é esse pó que faz um mal muito grande eu tenho que ter trazido uma máscara essa sílica ela pode fazer mal para nós mostrar essa cachoeira vou tentar descer nessa raiz vou tentar descer vou ter que pular lá embaixo naquela água estou estudando o que eu faço olha o barulho olha o barulho aqui são vários deixar o celular cair atravessar sem pôr a mão na paredes segurando o celular com a mão atravessando nessa raiz tudo conta se escorregar e eu jogo o celular lá embaixo agora agora vamos ver a cachoeira dentro da caverna eu sempre falava que com chuva eu queria eu queria vim para mostrar essa linda cachoeira e hoje eu vou ter o prazer de mostrar cachoeira dentro da caverna município de licínia vamos sentir só o barulho da água cada vez que vem aqui é uma cena diferente olha lá naquele fundo da outra vez que eu e um amigo meu viei ela tinha entupido a entrada e essa água já desentupiu como vocês podem ver lá no fundo ó mas não tem jeito de descer lá por enquanto não então vamos ouvir mais um pouco o barulho da cachoeira então vou terminar por aqui vou sair por causa da da sílica que é esse pózinho que sai mal no pulmão a saída forte abraço gente fica com Deus